Olá pessoal, bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de aconselhamento em dependência química. Você já sabe, meu nome é Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e hoje nós vamos falar do terceiro fator de vulnerabilidade para o desencaminhamento da dependência química. O fator de hoje é a busca do prazer depois de um evento de frustração, de um evento de desgosto, de desprazer, a pessoa não suportando, não tendo tolerância para lidar com frustração, não tendo a capacidade psíquica de enfrentamento de situações contrárias, de situações que geram esse desconforto interno, ela não suportando, não suportando essa angústia, então ela procura alívio, ela procura compensar, ela procura se confortar com o outro prazer. Há um mecanismo de defesa aqui que é chamado de compensação. Nós, no nosso texto, mostramos para vocês rapidamente que há diferença entre aquelas pessoas que procuram esquecer. O mecanismo usado lá, para aquelas que usam para esquecer o sofrimento, para esquecer a do mecanismo lá, é a negação ou a repressão. Ou seja, é uma forma de afastar a dor, de não ver a dor, de não sentir a dor. O primeiro fator nós vimos as pessoas que usam, que vão em busca de relacionamento, que vão em busca de contato, usam para se soltar, para sorrir, para brincar, para namorar, para ser aceito e acabam entrando num ciclo de dependência para poder se relacionar e acabam se tornando tão dependentes da droga, que a droga acaba tomando o primeiro lugar na vida delas. No segundo momento, a gente viu o esquecimento, que é um mecanismo de defesa de afastar a dor, de esconder a dor. Agora nós estamos falando do mecanismo de defesa chamado compensação. A pessoa, por algum motivo, nós colocamos algumas possibilidades, porque o nosso intuito, o nosso intento aqui, não é discutir todas as possibilidades da frustração e por que as pessoas têm dificuldade de lidar com frustração. A nossa ideia é que se entenda que algumas pessoas, o gatilho, o motivo, a causa para elas buscarem a substância é a frustração. E a gente viu que algumas pessoas, elas, desde muito cedo, são muito protegidas. Os pais tentam a todo custo proteger a criança do sofrimento, da angústia, da decepção, da frustração. E hoje em dia isso é muito mais comum. Quem é professor, quem dá aula, sabe disso. É claro que é acesso para os dois lados. Antigamente tinha professores que abusavam. Mas, em geral, fora os abusos, a criança, quando ia para casa com uma notícia que ela fez algo de errado na escola, a criança ia preocupada, porque sabia que em casa também ela sofreria algum tipo de reprimenda, de algum tipo de censura. A criança ficava preocupada quando o professor tinha que falar com o pai. Hoje em dia, os professores que ficam preocupados com o que a criança vai levar para casa, porque os pais querem, inclusive, até bater nos professores, não querem que os filhos sejam reprovados, não querem que os filhos sejam disciplinados. Isso é claro, é uma tendência cada vez maior. Quem está em sala de aula sabe o que nós estamos falando. Então, a gente está construindo pessoas, cada vez mais indivíduos sujeitos com dificuldade de lidar com frustração, baixa tolerância à frustração. E a vida, isso é inevitável. Não tem como fugir das frustrações da vida. A vida é feita de cair, levantar e aprender com o tombo, tentar de novo. A gente pode até, em um outro momento, trabalhar um pouco mais isso, quando a gente tiver a intenção de ajudar essas pessoas. Algumas pessoas já tiveram uma história de perda, sofreram muito ao longo da vida e, de repente, conseguiram achar um lugar de conforto, de alívio, um lugar de sossego e tem certos temores de voltar a viver dias difíceis, um pouco parecido com transtorno e estresse pós-traumático. E, é claro, quando elas passam por uma situação difícil, elas trazem de volta todo o sofrimento do passado. Então, há uma mistura de presente com o passado e, não suportando essa dor da frustração, essa dor da decepção. E, mais uma vez, eu quero lembrar a vocês que a ideia aqui não é esquecer. A ideia é compensar, é achar conforto de uma outra forma. Ela continua lembrando, mas se sente compensada. Se sente como se tivesse sido vingada. botando entre asco, porque não é a mesma coisa, só é aparecido. Então, ela tem baixa tolerância à frustração, ou seja, lhe falta a capacidade de resiliência. Você deve ter visto essa palavra aí, não sei se você sabe o que é uma palavra que só há alguns anos para cá começou a ser usada em comportamento, em psicologia. É uma palavra emprestada da física. Resiliência vem da capacidade que certos objetos, certos materiais têm, de aguentar pressão e não partir, não quebrar. Por exemplo, a mola. Você pega a mola, você comprime a mola, acabou a pressão, ela volta para o seu estado original. É claro que tem muita discussão em torno disso, mas, em geral, resiliência é isso. Resiliência é a capacidade de passar por dificuldade, passar por pressão, passar por lutas, e você aprender alguma coisa, você descobrir como tirar o melhor daquilo, obviamente, reconhecendo os sentimentos. Algo importante, a minha intenção não é essa, de entrar nesses detalhes, mas já que a gente está falando, vamos falar pelo menos um pouquinho. É importante reconhecer os sentimentos. Então, a frustração, ela traz sentimentos desagradáveis. Quem já passou por frustração sabe. A gente não gosta nem de lembrar. Aquele sentimento de menos importância, de desvalor. Às vezes vem pena de nós mesmos, às vezes dá raiva de alguém, até raiva de nós mesmos. Então, é um misto de sentimentos e emoções que precisam ser reconhecidas e precisam ser faladas, mas, em seguida, a gente aprende a resolver isso. O que acontece no nível neuroanatômico? Nós temos um sistema, o sistema límbico, no cérebro, vocês têm um desenho de um cérebro no texto, e o sistema límbico, ele, a maior parte dele, processa as emoções brutas. Então, o estímulo vem do meio ambiente, o estímulo mesmo interno, chega ao sistema límbico e aquilo se transforma numa emoção. Exemplo, eu vejo um bicho. Eu vejo um bicho feroz. O meu sistema límbico, principalmente a amígdala, ela vai disparar uma reação no meu corpo. Essa reação no meu corpo, ela é comandada pelo neurotransmissor chamado... Meu Deus, me tá me falhando agora. Adrenalina, olha, nome tão comum. Um neurotransmissor chamado adrenalina. Então, as minhas grândulas liberam adrenalina. Aqui, agora, a própria grândula libera uma substância química chamada adrenalina. Quando a pessoa usa a droga, a droga faz esse papel. A adrenalina, ela vai subir, vai entrar no sistema, vai entrar no cérebro. Lembra, como nós falamos na última aula, vai passar pela barreira hematocefálica, vai entrar no cérebro e vai acionar aqui, ó, um neurônio. Aqui também tem neurotransmissores chamado adrenalina. A adrenalina é responsável pela resposta de fuga. Não é só a adrenalina, mas ela é o hormônio e o neurotransmissor principal. Por que que é neurotransmissor? Cada pontinha dessa de neurônio, que faz ligações com muitos outros neurônios, eu fiz aqui em verde um outro neurônio. Aqui nós temos um, aqui nós temos outro. Eu fiz aqui um terceiro. Pode fazer um quarto, um quinto. São muitas ligações através dessas... Eu vou chamar aqui de pontinha para simplificar a aula dessas pontinhas. Então, aqui eu fiz uma representação de uma pontinha dessa. Um neurônio, para entrar em contato com outro, o neurotransmissor, que no caso que a gente está falando do medo é a adrenalina, ele, ao sair daqui de um neurônio, ele encaixa aqui, na ponta lá, nós vimos aqui, encaixa na ponta, libera um sinal elétrico que percorre o neurônio e aqui libera a adrenalina de novo. Isso vai ocorrendo durante todo o cérebro. A adrenalina, ela vem aqui, ó, e abre uma fechadura e dispara a adrenalina. E vai em todo o corpo, começa a circular a adrenalina. Essa adrenalina, esse neurotransmissor, é neurotransmissor porque ele transmite alguma coisa que vem aqui e aciona para que a outra corrente elétrica percorra o neurônio e libere a adrenalina na outra ponta. Esse neurotransmissor, a adrenalina, encharca, preenche esse espaço que nós chamamos de sinapse. A sinapse é um encontro de um neurônio com outro, mas eles não se encostam. Fica um espaço aquoso, um espaço como se fosse líquido. E aqui, então, fica os neurotransmissores, essas substâncias neuroquímicas. E depois o neurônio anterior, ele recolhe. Quando ele volta para o lugar, a pessoa começa a entrar em calma. No sistema do medo, a pessoa, ao ver o animal perigoso, libera a adrenalina, as gândulas liberam a adrenalina na corrente sanguínea, a corrente sanguínea leva a adrenalina até o cérebro. A adrenalina da corrente sanguínea libera a adrenalina neurotransmissor no cérebro. E nesse meio tempo, o córtex pré-frontal, e aí no desenho vocês têm, fica na parte da frente, por isso, frontal, ele é responsável de analisar aquela situação, de ver tudo aquilo que está acontecendo no seu entorno, encontrar a resposta de fuga, aproveitando a força que a adrenalina deu. A adrenalina deu um comando inconsciente, isso não é algo que a pessoa faz, agora eu vou ter mais força nos meus músculos, agora eu vou ter mais força para correr, agora eu vou me arrepiar, isso é inconsciente. É comandado pela própria adrenalina, a adrenalina vai levando informação a todo o corpo, então a pessoa tem mais força para lutar ou fugir. Em geral, fuga, correr. Pernas, para que? Te quero. Mas o córtex pré-frontal está avaliando tudo isso. Às vezes o córtex pré-frontal vai avaliar e vai descobrir que o bicho não é tão bravo assim, é um bicho desdentado, já de idade, e o córtex pré-frontal vai mandar um comando de volta, vai mandar um comando de volta para o sistema límbico, para a amígdala que disparou o medo, dizendo que pode se acalmar que o bicho não morde, tão feio assim. Então, a calma vai voltar aos poucos para o corpo, para o organismo. Você deve estar me perguntando, mas o que tem isso a ver com as drogas? Bom, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa é frustrada, ela quer alguma coisa, imagina, você quer receber o seu pagamento, chega lá no boca do caixa, o caixa diz, o pagamento só vai sair mês que vem. Você faz uma perspectiva de ter uma resposta de uma pessoa que você ama, um abraço, um beijo, um carinho, e a pessoa te rejeita. E sim, vários exemplos de frustração. O que acontece? Automaticamente, o corpo reage com duas emoções separadas ou juntas ao mesmo tempo. As emoções básicas ligadas à frustração e essa é uma mistura, às vezes uma tem mais forte do que a outra, é tristeza e raiva. Quando a emoção vem, essa emoção precisa ser reconhecida, a gente precisa encontrar um espaço para falar dela. A raiva, maiores detalhes você pode ver aí no texto. Então, essa emoção, elas liberam, por si só, o nosso corpo libera uma série de hormônios que vão desencadear todo esse mecanismo que a gente está falando aqui. Então, tem vários neurotransmissores e se vocês quiserem, aqueles que tiverem interesse no entendimento maior, a minha preocupação é não entrar muito a fundo, acabar se tornando uma aula de neuroanatomia, dificultando para alguns entenderem e a gente fugir a nossa proposta. Mas aqueles que quiserem, detalhes maiores dos neurotransmissores, a gente pode conversar sobre isso em aulas extras e se focar apenas para aqueles que têm mais interesse. Quando eu estou triste, com raiva, neurotransmissores como serotonina, noradrenalina, eles estão no circuito me impulsionando para comportamentos. Eu preciso achar uma maneira de escoar aquilo. Quando o meu córtex pré-frontal está trabalhado ao longo da vida e não adianta o ensinamento, não é só o ensinamento de faça isso ou faça aquilo, isso aqui é o certo ou isso aqui é errado. É preciso a vivência, a experiência. Em geral, a gente imagina, calcado numa filosofia de Descartes, que ensinava a primazia da razão sobre a emoção, que a razão era mais importante do que a emoção, e nós, durante muito tempo, já aprendemos que precisamos usar mais a cabeça e menos o coração. A cabeça representaria a razão, o coração, a emoção. Mas, atualmente, os neurocientistas descobriram, principalmente um autor chamado Antônio Damasio, que a cabeça, que a cabeça, ou seja, a razão, não trabalha separado do coração. O córtex pré-frontal, para fazer a análise, para poder tomar a melhor decisão, ele se baseia nas experiências emocionais. Por isso que a gente está dizendo, uma pessoa que, ao longo da vida, aprendeu a não se frustrar, que foi protegido demais, existem outras possibilidades, essa é uma delas, que foi protegido demais, não adianta eu falar isso para ele. Não adianta eu dizer que ele tem que ser mais resiliente. Isso vai ser um aprendizado, uma relação, ele vai precisar ter experiências emocionais, de ser frustrado e conseguir resistir, em não buscar um alívio, uma compensação. Isso tem que ser treinado, ele precisa de novas experiências emocionais, o que a gente chama de experiência emocional corretiva. A gente, mais adiante, fala disso de novo, quando falarmos de ajuda. Então, voltando um pouquinho, para não nos perdermos. O indivíduo, ao se frustrar, ele é dominado por uma emoção, tristeza ou raiva. Essa emoção, vai levá-lo a se comportar. Tristeza. Ele vai buscar alguma forma de conforto, alguma forma de compensação, alguma forma de alívio. Ele não tendo experiência emocional, que o faça buscar de forma saudável, ele vai buscar da forma não saudável. Se ele teve contato com substância, com droga, e ao usar droga, aquilo trouxe para ele, prazer. E que prazer é esse? O prazer, e mais uma vez, a gente volta à questão neuroanatômica. O prazer é principalmente pela... Volta aqui. Traz aqui pra gente. Aqui, ó. Pela quantidade, não é só a dopamina, mas pela quantidade de neurotransmissor, mas pela quantidade de neurotransmissor que é descarregado nas sinapses, principalmente nas áreas do sistema límbico e do sistema de recompensa, num lugar chamado núcleo acúmbis, entre outros. Essa descarga de dopamina, essa quantidade de dopamina nas sinapses e no cérebro, que nós estamos chamando o encéfalo simplesmente de cérebro, é até dez vezes maior do que, por exemplo, quando a pessoa está tendo uma relação sexual que tem o orgasmo e tem aquela sensação de prazer. é até dez vezes maior. Obviamente que isso varia de indivíduo pra indivíduo, de cultura, de substância. A gente costuma falar sobre um tripé. Meio que a pessoa vive, a cultura, a sociedade que ela vive, o indivíduo, a sua estrutura psicofísica e espiritual e a substância. Então isso vai depender de todos esses fatores que a gente, com o tempo, vai poder mergulhar um pouco mais e conversar um pouco mais sobre essas questões. Mas até dez vezes mais do que um orgasmo. Eu não sei quantos de vocês que me ouvem têm experiências sexuais e têm essa experiência de ter um orgasmo. É algo muito prazeroso. Por quê? O nosso corpo, Deus nos criou dessa forma, quem não acredita em Deus, diz que é a natureza, precisava nos dar um incentivo pra que nós voltássemos a querer sexo. Como ocorre com a comida. A gente come e sente prazer. Porque nós precisamos de um incentivo, Deus, pra nós que acreditamos, a natureza pra aqueles que não acreditam, dê um incentivo para o sujeito querer repetir aquela experiência e ter a manutenção da vida, a manutenção de existência. Então, a pessoa come, a pessoa faz sexo, porque é prazeroso também. Ela sente prazer. E quando não tem, a pessoa que está habituada a ter relações sexuais, quando não tem, sente desconforto. A pessoa que está acostumada a comer, e a maioria de nós, quase todo mundo, você deve estar perguntando, ah, mas não é todo mundo não, tem algumas pessoas que fazem o voto de não comer, comem de tempos em tempos, e tem pessoas que têm dificuldade, transtorno emocional, dificuldade de comer, mas enfim, a maioria de nós, a maioria das pessoas, quando o corpo está sem alimento, entra em desconforto. Às vezes a gente está alimentado, e é gostoso comer, mesmo não estando com fome. Então, são duas viés. Uma, a busca do prazer, simplesmente pelo prazer, e dois, a busca de eliminar o desconforto. No caso da substância, eliminar o desconforto da abstinência. Então, se um orgasmo já é gostoso, o cérebro se enche de dopamina, aquela sensação de prazer, de relaxamento, é claro, a gente pode falar em situações que o sexo é angustiante, de culpa, de uma série de coisas que é envolvida numa relação sexual, isso também acontece com substância. Por isso, que nem todo mundo que usa droga, está buscando esse tipo de prazer, esse prazer imediato. A gente tem histórias de pessoas que já vão usar drogas sentindo culpa, que não tem prazer nenhum. Elas, inclusive, às vezes, sentem nojo da própria substância, mas elas usam para eliminar o desconforto ou alguma outra coisa que a gente vai poder conversar aos poucos com vocês. Em geral, em geral, o usuário que busca esse prazer, em geral, não são todos, mas em geral, a maioria, o usuário que busca esse prazer, esse... depois de usar uma substância, em geral, ele usa esporadicamente. Ele usa nos finais de semana, ele usa duas vezes por mês, às vezes até uma vez por mês, às vezes demora até mais tempo, mas também quando usa, ele dá o que a gente chama de derrame, ele faz com força, gasta o que tem e o que não tem. E normalmente é uma pessoa que tem uma vida frustrada. Ou uma pessoa que consegue se manter sóbrio, é quando tem um episódio de frustração forte, vai lá e perde a cabeça e usa também. Então, é uma pessoa com baixa tolerância à frustração, uma pessoa que não desenvolveu a capacidade de resiliência, não sabe lidar com pressão e tem grande prazer a usar substância. Tá? Nós estamos falando, então, de um item específico. Olha, frustração e prazer. Algumas pessoas não têm tanto prazer em droga, mas encontram prazer na comida. Outros encontram prazer em sexo e têm compulsão por sexo, compulsão por comida e compulsão, diversos tipos de compulsões. Geralmente, geralmente, essas compulsões, elas são movimentadas por frustração. É... A aula talvez tenha sido um pouquinho complexa, alguns podem ficar preocupados, mas assista mais de uma vez, anote, faça anotação das coisas que você lhe chama atenção, ou até mesmo que você tenha dúvida. Conversa com a gente, faz pergunta, a gente volta a falar. Tem o material escrito que você tem disponível. É um assunto que, pra alguns, é um assunto novo, nunca ouviram falar de neurônios, de sinapse, outros já têm conhecimento, algumas pessoas do grupo já fizeram curso, alguns já trabalham nessa área, mas algum outro, isso é muito novo. Não se preocupa. A gente vai repetindo isso, vai repetindo, vai repetindo, é o que disse lá no começo do curso. Vai repetindo, vai repetindo, que uma hora, esses discursos, essas falas, esses termos, eles vão se tornando mais fáceis. Tudo só é difícil enquanto a gente não tenta. Vamos tentando, vamos estudando, que a gente vai chegar lá. Tá bom? Eu não sei se eu falei tudo que o texto me oferecia. Eu fiz uma pergunta aí no texto, é sobre, e você? O que é que faz quando está frustrado? Como é que você, você lida com a frustração? Você faz alguma coisa saudável? Você procura aprender aí com esse evento frustrante? Ou você tenta fugir para alguma coisa, para compra? Tem gente que vai, pega o cartão de crédito, gasta tudo, não quer nem pensar se tem ou não tem dinheiro. você. É uma oportunidade que a gente tem de pensar em nós mesmos. Tá bom? Não precisa entrar em detalhes, se você não quiser, pode dar a resposta curta, mas eu preciso e quero que todos participem para que mostrem que estão acompanhando o texto. Não se preocupe com detalhes, o mais importante é você guardar três coisas. Existem vários fatores que levam a pessoa ao uso de substâncias, não existe só um fator. Atualmente, muita e muita gente acredita que o dependente químico, o usuário, ele vai lá só em busca de prazer, o que ele quer é prazer. Isso não é verdade. Muitas pessoas não têm mais prazer a usar drogas. Agora, até porque, devido a essa descarga constante de prazer, com o tempo, essa área fica saturada e a pessoa não sente mais prazer. O corpo perde, ele perde a sensibilidade para sentir o prazer. Mas existe um grupo de pessoas específico que esse prazer vai durar a vida toda, justamente porque eles usam esporadicamente. Eu vou te dar um outro exemplo para terminar. Eu atendi uma pessoa em uma certa ocasião, esse camarada tinha sido oficial das Forças Armadas e a vida dele foi se enrolando e ele acabou sendo expulso da corporação. Não porque ele era dependente, mas porque ele, por ser dependente, foi degradando e acabou fazendo outras coisas que provocou essa expulsão. Ele acabou perdendo a família e esse homem foi parar na rua. então, uma certa ocasião ele veio conversar comigo e ele disse que ficava 30 dias sem escovar o dente para não perder o gosto do álcool na boca. Ele vivia constantemente embriagado. Esse homem já não sentia mais prazer nenhum. Existem aquelas pessoas que quando pegam uma cerveja ou uma bebida alcoólica que estão algum tempo sem beber quando elas bebem depois do primeiro gole ela já tem aquela sensação de alívio. Ela está gozando. Ou seja, a dopamina está sendo descarregada no cérebro. Um homem desse que já está bebendo 30 dias direto ele não tem mais prazer nenhum. O que ele quer é não acordar é não despertar daquele pesadelo que é a vida dele. Esse outro que fica vários dias sem beber talvez consiga ficar sem beber um mês mas quando vai tem uma festa que tem caixas e caixas de cerveja ele sai de lá quase que em coma alcoólico. Deu pra entender a diferença? Esse provavelmente que bebe esporadicamente provavelmente ele é movido por uma vida frustrada e a cabeça dele já fica pensando num prazer pra compensar a existência dele que é sem propósito. Uma vida que não tem um propósito não tem sentido. às vezes são frustrações temporais que a pessoa não tem um ciclo de uso. Ela só usa depois de um evento frustrante. Aí ela não suporta vai lá e usa. Nós estamos apenas ainda apenas no terceiro fator ainda tem vários fatores pra nós conversarmos e eu espero que a gente depois de entender todos os fatores a gente tenha condição de quando entrarmos em técnicas de aconselhamento perceber que cada pessoa é única. Cada um tem uma estrutura cada um tem uma história cada um tem os seus motivos e nós precisamos nos adequar a essa realidade da pessoa. Deus nos abençoe nesse propósito nessa busca e nessa caminhada. Bons estudos!